Oi, eu sou o Tapos, esse aqui é o meu canal e esse aqui é o meu bar. Hoje eu quero te ensinar um drink que é muito especial pra mim, tem uma ligação poderosa e afetuosa com o meu passado. Foi o primeiro drink que eu aprendi em toda a minha vida, que é o Lagoa Azul. Esse drink que ele é tão legal, é um clássico criado lá na década de 60. E eu vou ensinar pra você não uma, mas duas receitas de Lagoa Azul, duas formas de preparar. A receita mais clássica de quando foi criada e a minha receitinha particular, a forma como eu gosto de beber. E aí, quer aprender comigo esse drink que faz o maior sucesso? Vão comigo depois da vinheta. E antes de começar essa receita aqui, já dá aquela macerada boa no like, já me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e caso seja a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve no canal também pra você não perder um monte de receita, técnica de bartender, várias explicações teóricas que eu trago aqui no canal de forma profissional, porém descomplicada pra você. Então vamos pra essa receita? Vamos nessa! E como eu disse, essa aqui é uma receita clássica criada lá nos anos 60 pelo bartender Andy McElhone, lá no Harry's Bar em Paris. A proposta era trazer esse drink refrescante, um drink de verão, um drink saboroso e que também fosse bem chamativo pros olhos. Esse drink, a princípio, não fez tanto sucesso, não se tornou tão popular lá nos seus primeiros anos, mas ele explodiu de uma forma absurda nos anos 80. E caso você não saiba, nos anos 80 era mais ou menos uma época onde começaram a surgir mais e mais desse produto aqui, ó, o Curaçal Blue. Até então, não era tão comum você ver coquetéis criados com a cor azul. Cor azul não era tão comum de você encontrar na natureza pra poder aplicar no seu coquetel. Só começou a aparecer de verdade quando corantes alimentícios foram inseridos em bebidas, como o Curaçal Blue, que não é nada mais do que um licor de laranja, que tem o corante azul. Caso você conheça, deixa eu ver se eu tenho aqui pra te mostrar. Olha aqui, ó. Aqui é um Triple Sec da Stock, ou seja, é um Curaçal da Licor Fino, no caso, ele é transparente. E ele é exatamente o mesmo produto que esse aqui, tá? É o mesmo licor. A única diferença é que aqui tem corante azul e aqui não tem corante. Inclusive, também tem a versão vermelha, que também a única diferença é o corante vermelho. E aí, você sabia dessa curiosidade? Você sabia que Curaçal Blue, a única diferença é o corante? Pois é, se você sabia ou não, conta aqui pra mim nos comentários. Deixa eu saber, deixa eu ter uma ideia de quantas pessoas já tinham noção dessa informação aqui. Agora, seguindo essa receita aqui, vamos lá. Eu vou fazer, como eu disse, de duas formas. A primeira delas vai ser a forma tradicional, a forma clássica que foi criada pelo Andy McElhorn lá nos anos de 1960. Então, eu vou deixar a outra tá assim de lado. Eu vou utilizar aqui um copo longo. Claro, você pode usar o copo que for melhor aí, que você tiver mais fácil. Tudo bem? Vamos começar a preparar esse coquetel? Esse coquetel, nessa versão, é batido. Então, a gente vai utilizar aqui coqueteleira de Boston. A gente vai utilizar também pra essa versão. Deixa eu tirar esse monte de coisa aqui pra não confundir a gente. O que a gente vai usar pra essa versão aqui? A gente vai utilizar... Cadê? Eu vou utilizar aqui limonada. Essa é a base desse coquetel aqui. Não a base alcoólica, mas a base de sabor. A limonada é a diferença entre essa versão e a outra versão, como eu vou ensinar pra você, um pouco mais pra frente, que é a minha versão preferida, tá? Então, vamos focar aqui. A gente vai utilizar limonada. A limonada nada mais é que um suco de limão preparado mesmo, que é diluído em água, colocou açúcar, prontinho pra beber, sabe? Que como que você vai fazer isso daqui? Duas partes de água pra uma parte de limão e aí açúcar a gosto. Você pode adoçar até ficar agradável pro teu paladar, tudo bem? Beleza. Então, o que mais que a gente vai utilizar aqui também pra essa receitinha aqui? A gente vai utilizar o Curaçal Blue, obviamente. Esse aqui é o ingrediente mais importante aqui, o que dá realmente a personalidade pra esse coquetel. E a gente vai utilizar também vodka. Show! Então, show! Vamos começar isso aqui. Então, a primeira coisa a se fazer aqui é completar uma coqueteleira com gelo. Vamos lá? Bastante gelo porque a gente tá fazendo aqui um coquetel bem refrescante, aquele tipo de coquetel pra você beber na beirinha da piscina. Pois é, é esse tipo de coquetel aqui. A gente vai pegar aqui e já adicionar, vamos começar aqui pela limonada. Eu vou adicionar 120 ml. 120 ml de limonada. Agora eu vou adicionar 40 ml de vodka. Só que assim, se você gosta do seu drink um pouco mais intenso, um pouco mais forte, você pode colocar um pouco mais de vodka e fechar aí pra uma dose de 50 ml, tá? Eu gosto do meu Lago Azul mais tranquilo, menos potente, né? No sentido de quantidade de álcool. Então, eu uso 40 ml. E aquele negócio, né? Além dos 40 ml da vodka, a gente vai utilizar também 25 ml de Curaçal Blue. E caso você nunca tenha notado isso, o Curaçal Blue, ele tem um potencial alcoólico, ou seja, ele tem um volume alcoólico aqui, que é mais alto do que a maioria das vodkas. Por exemplo, aqui, ó. O Curaçal Blue, ele tem 38% de teor alcoólico, enquanto a Smirnoff, ela tem 37,5. Então, não subestime achando que o Curaçal Blue vai colocar pouquinho álcool na sua receita, tá? Ele tá dando potência ali pro teu drink, sim. Então, vamos adicionar aqui 25 ml do Curaçal Blue. Foi pra dentro. Show de bola! Feito isso, tá praticamente pronto. A gente vai fechar a nossa coquiteleira e dar um shake da hora aqui pra que esses ingredientes se misturem bem e que a gente possa injetar ar aqui dentro desse coquetel também, pra ele ficar ainda mais refrescante, tá? Então, vamos lá. Segura bem a sua coquiteleira e vamos shakear isso aqui. Show! Tá trincando, tá geladaça a coquiteleira porque tá pronto. A gente vai pegar aqui um strainer, botar gelo no copo. Se você quiser utilizar o mesmo gelo que você preparou, não tem problema, tá? Eu prefiro utilizar gelo novo porque ele ainda não está em fase de descongelamento, né? Então, ele ainda vai demorar mais pra descongelar, vai trazer mais baixa temperatura pro meu coquetel, né? Por mais tempo. Então, com o strainer, eu vou servir aqui sob o gelo. Olha a cor desse coquetel, como ele é lindo, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Lindaço, né? Como aqui não foi nenhum ingrediente gasoso, gasificado, eu posso bater tranquilamente na minha coquiteleira. Vocês vão notar que quando a gente bate o curaçal blue, ele dá um aspecto um pouco mais claro, né? Por quê? Porque injeta muita bolinha de micro bolinha, né? De ar, o que faz ele dá esse aspecto um pouco mais claro. O que eu acho lindo, né? Vamos pegar aqui também um limão tai chi. Vai dar o gelo ali, né? Com o limão tai chi, eu vou cortar uma boa rodela. Certo? Uma rodelinha. E vou pegar também aqui um raminho de hortelã, que pode ser muito bem usado pra decoração aqui nesse drink. Vai ficar bem legal. Vem na minha aqui, ó. A gente vai colocar esse hortelã bem no cantinho aqui, ó. Bem organizadinho. Deixa eu virar ele. A ideia é que as folhas fiquem bem abertinhas, bem bonitona. E a gente pode pôr aqui uma rodela de limão colocada aqui pra dentro. Dessa forma aqui. E esse aqui, ó. É um lago azul clássico da coquetelaria e da forma clássica de preparação também. É bem dessa forma aqui. Mas agora eu vou preparar pra vocês a forma como eu prefiro beber, como eu gosto de beber. Então a gente vai pegar aqui uma taça. Eu gosto de preparar na taça. Você pode preparar no recipiente que for mais adequado pra você. Tá? E vamos começar a preparação aqui. Diferente desse outro, esse coquetel aqui, essa versão não é batida. Essa versão vai ser montada. Significa que eu vou preparar ela inteirinha nessa taça sem utilizar outros utensílios. Na verdade, outros recipientes, né? Vamos botar gelo na taça. Com uma cacetada de gelo dentro da taça aqui pra tornar esse drink ainda bem refrescante, vamos começar a adicionar aqui os ingredientes. Eu vou começar como eu comecei o outro mais ou menos. E vou adicionar aqui o limão tai chi. E eu vou colocar aqui 20 ml, tá? 20 ml do suco de limão espremido, fresquinho. Fechou. Vamos utilizar aqui também o Curaçal Blue, que a gente vai colocar 25 ml também, assim como a gente fez no outro. A gente também vai adicionar vodka, 40 ml. A mesma coisinha do outro. 40 ml. E agora, a gente vai utilizar xarope de açúcar. E vou colocar aqui só 10 ml do meu xarope de açúcar. Que é pra equilibrar esse cítrico forte que tem o drink, tá? E por que eu coloquei só 10 ml? Não é pouco, não é pouco. A gente já tá utilizando licor, que é bem adoçado, né? Como a gente sabe. Colocado tudo aí, agora eu vou pegar aqui água com gás e vou completar essa taça. Produtos gaseificados, né? Dão essa sensação de frescor mais intensa, esse frescor mais gostoso, né? Por isso que eu gosto muito dessa versão. Aí a gente vai enfiar a colher aqui e mexer, puxando lá do fundo, pro alto. Mistura bem, vem puxando a concentração de açúcar, de licor, que vai sobrar lá no fundo da taça. Puxa pra cima. Coisa simples, né? Vocês estão vendo que não tem segredo nenhum pra preparar esse coquetel aqui. Inclusive, nenhuma das duas versões, né? Tem segredo, segredo. Eu vou cortar também uma rodelinha de limão. Dessa vez eu vou fazer um corte do meio pra fora, até romper a casca, pra eu poder colocar aqui na borda da minha taça. Nesse tipo de tacinha aqui, fica mais bonito assim a rodela pra fora, né? E ao invés de utilizar hortelã, eu vou utilizar aqui alecrim. Raminhos de alecrim. Você me acompanha aí, acompanha o meu trabalho, sabe como eu gosto de colocar alecrim nos drinks, né? E o Lago Azul, ele fica especialmente charmoso com esse alecrim, como vocês podem perceber aqui. E aí? Tá prontíssimo, meus amigos. Esse aqui é o Lago Azul versão Tato. Existe uma outra versão do Lago Azul, que eu não vou fazer nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer num futuro vídeo. Que é uma versão que é feita com refrigerante de limão. Não é a minha versão preferida, porque eu não sou muito fã de refrigerante no drink. Eu sempre procuro evitar, porque o refrigerante tem um sabor muito intenso, ele rouba muito o sabor, né? Então, essas daqui são, pra mim, as melhores versões pra você tomar o teu Lago Azul. Inclusive, um dos melhores drinks pra você beber Curaçao Blue. E um, claro, com Biquini Martini, que também eu adoro. Eu deixei aqui, ó. Deixava os cards aqui pra você poder acompanhar. O vídeo que eu gravei ensinando Biquini Martini, que também é azulzinho, assim, feito com Curaçao Blue. É isso aí, minha gente. Esse aqui é o do Lago Azul, o primeiro drink da minha vida. O drink que me traz tanta nostalgia. Foi o drink que, quando eu aprendi a fazer lá atrás, nossa, quanto tempo, né? Jovem, né? O jovem Tato, quando ele aprendeu a fazer o Lago Azul. Eu fazia isso pra minha mãe, pras minhas tias, pros meus irmãos. Eu fazia isso pros meus amigos próximos. Foram as primeiras cobaias que eu tive. As primeiras pessoas que vieram aprovar os drinks que eu fazia. E foi onde eu comecei a ver nos olhos das pessoas, aquela expressão de satisfação quando um drink dá certo, quando ele tá bem equilibrado, quando ele tá saboroso. Pois é, foi isso que fez eu me apaixonar por essa área. E espero que você tenha a mesma oportunidade que eu. Me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. E caso você ainda não tenha dado like nesse vídeo, aproveita agora, essa oportunidade agora, dar essa macerada no like pra poder apoiar meu trabalho e ajudar aí com o engajamento desses vídeos aqui, dos meus conteúdos aqui no YouTube. Beleza? Então eu te vejo semana que vem no próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui com você. Caso você queira aprender coquetelaria profissional de verdade, aprender passo a passo, desde o começo, a profissão de verdade, aqui na descrição desse vídeo tem link pra agenda de cursos, os meus cursos presenciais que rolam aqui em Santo André, no balcão do meu bar, o Red Show Pub. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.